Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio e vou trabalhar com vocês na disciplina de compiladores. Eu estudo criptografia pós-quântica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Comecei no laboratório LARC, depois passei para o laboratório de Big Data, trabalho com segurança da informação e compilo um monte de coisas, principalmente usando o programa GCC, o GNU Compiler Collection. Também sou um defensor do software livre, principalmente enquanto professor de compiladores. É bem interessante conhecer o código e, inclusive, eu entendo que é justo, socialmente justo, ter acesso ao código que processa as minhas informações, enfim. Bem, sobre o curso, vamos lá, eu vou minimizar a minha imagem para começar a mostrar algumas coisas para vocês. Vou deixar a minha imagem pequenininha aqui. Muito bem. Bom, o livro que a gente vai usar é o consagrado livro do Alfred Aho, que é esse senhor elegante aí na parte inferior direita da tela. Aqui no centro a gente tem a capa do livro, que é a capa mais conhecida, né? E que ficou conhecido como o livro do dragão. O livro do dragão, o Aho, ele tem dois livros famosos sobre compiladores, né? Um é o livro do dragão verde e o outro é esse, que é o livro do dragão roxo, púrpura. Esse aí é mais famoso e é esse que ficou conhecido como o livro do dragão, embora o outro também tenha um dragão na capa. Então, o título preciso em português é compiladores, porque aí nós temos a capa da versão em inglês, né? Mas o título preciso em português é compiladores, princípios, técnicas e ferramentas. Esse livro, eu disse que ele é consagrado porque ele é adotado mundialmente e ainda serve de referência, né? Já é um livro que a segunda edição já tem mais de dez anos e ele continua servindo de referência para estudantes de todo o mundo. Sobre o Aho, o Alfred Aho, o autor, ele é um premiado cientista canadense ligado à Universidade de Toronto. Ele é ligado a outras universidades nos Estados Unidos também, a Colúmbia, por exemplo, e se eu não me engano ele também tem como alma mater a Princeton, mas eu não tenho certeza. Mas ele é ligado a universidades estadunidenses também. Pois bem, e ele, como eu disse, ele já publicou diversos trabalhos, diversos livros, né? O material que eu preparei para o curso, ele tem um vídeo do YouTube com uma apresentação do Aho e também desse outro autor do livro aí, que é o Jeffrey Ullman. Então, lá no material que vocês encontrarão na internet, tem, então, uma apresentação do Aho de quando ele ganhou o prêmio da ACM, ele já ganhou vários prêmios, mas também ganhou o prêmio da ACM recentemente, que é o prêmio chamado Turing, por causa do Alan Turing, né? E nesse vídeo aí que eu separei para vocês, né? Que é dele junto com o Jeffrey Ullman, eles apresentam uma visão, o que eles entendem por compilador. É bem enriquecedor para quem quer mergulhar nesse assunto, né? E, bom, basicamente, ele começa a explicar como é que a cabeça dele funciona, como é que são essas abstrações que ele faz para construir compiladores e para escrever esse livro que, por tanto tempo, vem se mantendo como referência. assim, concluo aqui a minha apresentação para vocês e apresentei o livro também e a gente continua no próximo vídeo, tá bem? Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.